Não perdi as esperanças de te encontrar outra vez Eu voltei Voltei pra te dizer que é impossível te esquecer Eu voltei Então olha pra mim Diz que vai ficar Que sente saudade Espera tempestade passar Que ainda sou seu primeiro amor Que sente minha falta no seu cobertor 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 Não perdi as esperanças de te encontrar outra vez Eu voltei Voltei pra te dizer que é impossível te esquecer Eu voltei Então olha pra mim Diz que vai ficar Que sente saudade e espera tempestade passar Que ainda sou seu primeiro amor Que sente minha falta no seu cobertor Seu primeiro amor Que sente minha falta no seu cobertor Seu primeiro amor E sente minha falta no seu cobertor E sente minha falta no seu cobertor Oh 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 Você é novo